Representantes dos órgãos de segurança do Estado, da Secretaria da Saúde, membros e dirigentes da Federação das Santas Casas e Hospitais estiveram reunidos no final da tarde desta quarta-feira na sede da Secretaria de Segurança Pública na capital. A reunião teve como objetivo a criação de uma Câmara Temática somente para políticas de segurança voltadas para a saúde e a implantação de um protocolo de atuação único em todo o Estado. Decidimos criar uma Câmara Temática do Grupo de Gestão Integrada que temos aqui na Secretaria de Segurança de tal forma que reunindo possa logo a seguir assinar um protocolo com a Secretaria de Saúde do Estado e com os hospitais e com a representação dos hospitais públicos ou privados do Rio Grande do Sul contemplando vários itens no que diz respeito à segurança pública.